Eu sei até que fosse uma mirada Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei e senti que era Amor de liberdade A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei e senti que era Amor de liberdade Será que eu pego isso aí? Me apaixonei Em outra direção olhando Pra você Me apaixonei Quando vi o seu sorriso lindo Se abrindo despedidido Chorei Quando vi o seu sorriso lindo Se abrindo despedidido Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver E eu tinha uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado O quanto estava apaixonado E eu tinha uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado O... Você Obrigado!